Até 17 de dezembro, uma exposição no Palácio do Planalto conta a vida do poeta, músico e cronista Noel Rosa, um dos grandes nomes da música popular brasileira. É uma viagem à história do Rio de Janeiro na década de 30. Agora, em dezembro, Noel Rosa completaria 101 anos. O cotidiano do Rio é contado e cantado nas letras de Noel Rosa. Considerado um dos maiores sambistas brasileiros, ele fazia de suas melodias uma verdadeira crônica da vida boêmia que levava no início do século XX. E mesmo falecendo jovem, aos 26 anos, vítima de tuberculose, deixou um vasto legado de mais de 250 canções. Aproveitar que o Noel também trouxe a música do morro para a cidade, eu falei assim, bom, então a gente pode levar os artistas para dentro do Palácio do Planalto, levar poesia, poesia visual. O cenário retrata um típico bar carioca dos anos 30, como os que Noel Rosa costumava frequentar. O espaço, inspirado na música Pierrot apaixonado, traz até a colombina por quem ele sofreu de amor. Daqui, parte um túnel cheio das canções do poeta da vila, ilustradas por vários artistas. Com técnicas variadas de desenho, pintura e escultura, a exposição Compartilhando Rosas, traz para o Palácio do Planalto 16 das principais composições do poeta, como um de seus primeiros sucessos, o samba com que roupa. Toda a programação, a ordem das músicas, a palheta de cores, tudo foi pensado para que casasse e fizesse tudo de uma forma geral. A questão de retratar mesmo a vila e o cotidiano de Noel Rosa. A coordenação de relações públicas, ela tem uma missão que é valorizar a identidade nacional. Então, pensamos um tema bastante importante que é o artista Noel Rosa, um artista popular, brasileiro, com grande contribuição para a música brasileira. Procama que você me convidou.